Alô, alô São Paulo! Seja muito bem-vindo! Olha o tamanho do showroom! Jeep Perdizes, Avenida Sumaré 611. Eu sou o Thiago Dias e esse é o show de ofertas da sua quarta-feira clássica, hoje com top 4, 4 oportunidades. Hoje eu vou trazer um super compacto March, hoje eu vou trazer também compacto HB20, e também compacto, aqui dois motores interessantes com ambos 1.0 litros na casa dos 80 cavalos de potência e 10 kgfm de torque. E aqui, uns 111 cavalos lá na casa de 16, 15.5 kgfm de torque. Deixei o trio parada dura dos compactos aqui e lá dentro, lá com o time do BOP Estética Automotiva, está preparando uma Tucson, aquela maravilhosa GLS 2.0, andador, mas esse é um outro assunto. Lembra aí, eu sou o Thiago Dias e esse é o show de ofertas da sua quarta-feira clássica. Quem não está inscrito, fica o convite, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma, nenhuma oferta mágica do Guia 1 para a sua garagem. Ó, Ford Ka, abertura, fechamento de porta-malas e também as aberturas e fechamento de portas aqui à mão. Vamos comigo, esse é um 2019, a versão é a SE, completasso, ó, aqui luz de posicionamento, na abertura, faróis auxiliares, grade em colmeia, aqui calçado nos P7, bem legal, são rodas de 15 polegadas. Já está assessorizado, friso lateral, ó, lembra? Já também é assessorizado com sensor de estacionamento e engate traseiro. Compacto por fora e gigante por dentro. Aqui eu vou corrigir, galera, porque esse K, ele sai da linha dos 80 cavalos e vem na linha do 1.5 Dragon, aquele motorzão de 135 cavalos. O carro está com 70.000 km, traz uma tela flutuante, linda e maravilhosa e o melhor. Câmbio automático com conversor de torque e seis velocidades. Integração aqui, sensor de estacionamento, ok? Aqui, uma mídia que tem conectividade com... Olha que bacana isso aqui. Quando você trabalha as funções de mídia, ela projeta na tela o que você está fazendo. Bem legal, interessante. Cluster azul, traz aqui piloto automático, cruise control, comando de voz, aqui duplo airbag, motor 1.5 Dragon, 135 cavalos, tela flutuante, ar, direção elétrica, 70.000 km, todos os vidros elétricos, também retrovisor elétrico. Essa é aquela versão top, completa e pronta para você. 56.900. Lembrando que aqui já tem transferência grátis e IPVA total pago. Não quer perder nenhuma oferta do Guia 1? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque toda quarta-feira dá desperdizes para a sua garagem. Agora, esse carro é bem interessante. Está lá também beliscando, de certa forma incomodando o Onix na liderança. Esse era um carro que estava anunciado por R$ 48,09, por ser um 2019, está com R$ 2.000 de bônus, R$ 46.900. HB20, ó, bem legal, 1.0. Aqui, 80 cavalos, 10 quilos de torque. A configuração já traz repetidor de seta no retrovisor, maçanetas na cor do veículo. Aqui, abertura e fechamento e localizador, ó. Deu aqui na chave, ele acha o carro para você, ok? A abertura das portas. Aqui, sim, a configuração do câmbio mecânico, muito acertado, muito dinâmico, muito bom de tocar. Multimídia da Pioneer, ó, com integração já, ó, do Spotify, Bluetooth, conectividade top, monstra, a bordo. Conexão também auxiliar, mais USB, um acerto de embreagem muito, muito, muito macio. Pense em um carro macio, cara, gostoso de se andar. É esse carro, a chave canivete. Aqui, ó, 20 mil quilômetros só. Ó, tela da Pioneer carregando, que louco, welcome. Eu gosto, viu? E eu vou te falar, aqui, ó, clássico, três cilindros, roncador. Bom de girar, bom para andar. Esse é um carro bem legal. É um carro que entrega muito e custa pouco. Aqui, integração ainda do seu volante com as funções do seu celular, o volume que você aumenta e abaixa aqui na mão. E aqui, o que você quer. TV, olha aí, TV digital. Olha lá, ó. Conexão com o celular via Bluetooth para ter todas as suas playlists e ter o seu Spotify já na tela. O legal do Spotify é que ele vem aqui, ó, já nativo no aparelho. Bem legal. Esse é um investimento considerável para galera que gosta de sonorizar o seu carro, tá? Tem também mais uma conexão com o seu celular aqui, ó, USB. Para Apple ou para Android alto também. Retrovisor elétrico, todos os vidros elétricos. Um carro que tem um acerto de direção maravilhoso e, velho, 2019. Perfeito para você pôr no app, perfeito para rodar. É um carro que está buscando, trazendo o ranking de vendas crescente junto aos produtos da Chevrolet, beleza? Baixa o KM, velho, ó, de 48 por 46,9. Aqui o top 3 com Nissan Marte super leggero. Cara, eu gosto muito porque aqui, velho, são 111 cavalinho de potência, mas ó, o Spokotó rende muito, cara. Em casa, Titia Gina Bilomba tem um desse aqui, o Azul Smurf, lindão. E esse carro, ele é surpreendente, porque para e pensa que... Precisa ter uma noção, o Civic traz 19 de torque, esse carro traz quase 16 de torque. É muito forte para um carro muito pequeno. Não pesa nada, é uma baratinha e anda uma barbaridade. Vou te explicar o porquê esse aqui entrega ainda mais do que aqueles que traz na configuração um câmbio automático. Ó, se liga no visual. Máscara negra, cromado, na barra inferior cromado, na barra central cromado. Aqui a gente vem com rodas de liga leve de 15 polegadas. Ó, bonito design, né? Calçado na safe. Esse é um pneu Dunlop, aquele pneu verde. Então ó, pneu bem macio, bem legal. Aqui ele traz na cor do veículo, perdão, cromado, não na cor do veículo. Já traz na cor do veículo friso lateral com assinatura Marte. aqui na traseira. Eu gosto desse bloco óptico do superledeiro 1.6. Integração de câmera de ré, aerofólio, ó que louco, com brake light integrado. Ó, vamos para o inside do carro? Ó, abre aí né Tiago? Fica mais fácil. Então, aqui, vidros elétricos e eu falei que esse carro anda uma barbaridade. Se liga nesse visual, por isso aqui ó, câmbio de cinco velocidades mecânico. Para mim é o melhor setup, o melhor setup desse carro não é o CVT Axtronic. Estou falando para conforto, falando para andar, viu gente? Ó, tela, uma tela integrada com sistema que traz ó, câmera. Ó, que legal. Então você engatou a ré, ele já chama a câmera. Câmera com linhas guia. Isso tudo de série, tá? Integração do seu celular, navegador incluso já, se você não precisa do seu celular. Conexão do volante com a sua mídia, ar-condicionado digital. Mano, e a parada aqui lembra meio que o painel do Mini, né? O Mini tem essa coisa redonda com o velocímetro aí, né? Na parte central. Meu, mas eu gostei, achei que ficou bem legal. Eu gosto, gosto muito desse carro. Aqui também os 111 cavalos, ó. Olha lá, ele gira, é um carrinho bom de andar, responde rápido e é gostoso. Esse aqui cresce rapidão. Ó, quem gosta de andar, posso falar? Esse carro é divertido. Direção elétrica, duplo airbag, um acabamento, eu acho que premium, por se tratar de um carro compacto, tem conectividade também ali, mais uma tomadinha para você fazer um split, carregar o seu celular ou alguma coisa assim. Os bancos muito bem acabados em tecido, eu gosto. A mesma lateral acompanha o design do banco central, para lá. Consolizão grafite, muito bem acabado a parte frontal. Eu gosto do quadro de instrumentos que é clean, coisa de japonês, é clean, ele não é simples, é clean. Olha isso, retrovisor elétrico, você tem aqui esquerda e direita e já era aqui, você controla o retrovisor. Vidros elétricos também. Cara, eu falei do KM? Acho que esqueci, né? Vamos ver. Tá com 72 mil KM, se a gente pensar que é um 2016, ok. Estamos falando de um carro com 5 anos, 5x2 teria que estar com 100 mil. Então, proporcional à idade, está justa a quilometragem. Teria que estar com 100 mil, está com 72 mil KM. Esse carro com chave canivete, abertura, fechamento e localizador, é seu e vai estar na sua garagem por R$ 38.900. Ainda tem a Tucson, também na casa dos 30, a Tucson está para R$ 31,9 e é uma Tucson GLS 2.0. Tá lá na lavagem, beleza? Vamos dar um confere. É isso aí, você gostou dos carros? Já sabe, 3879-6730. A lista com o telefone WhatsApp de todos os consultores da Jeep Perdizes está à sua disposição aí na descrição do vídeo. Liga para os caras, tem um meu, tem uma infinidade, tem meu Xará Tiago, tem o Depou, tem as meninas, tem o Fagundes, tem o Ronaldo. Aí, ó, segue também nas redes sociais, arroba Jeep.Daruj, meu parceiro Jeep São Paulo, 3879-6730, Avenida Sumaré 611, aqui a Dona Débora, aqui na linha de frente, está lá para receber você e acolher a sua família. Lembra, todos os protocolos sendo seguidos, arrisca, distanciamento social, álcool em gel, aferiçando temperatura na entrada da loja. Ó, eu vou falar rapidinho de uma oportunidade. Vocês estão vendo aqui Trailhawk, olha isso. Compass Night Eagle, Compass Limited e Compass Sport. É o único showroom de São Paulo que você tem todo o mix de produtos da gama Compass Flex e Diesel para você conhecer. Gostou? Então vai se preparando, porque, ó, eu vou trazer esta joia aqui, ó, esta joia que tem o PPS preço de R$ 85.800,00, em uma configuração bem legal, que é você comprar esse carro, trazer o seu seminovo, aquele 1.0, deixa eu me mascarar agora, aquele 1.0 com ar e direção, 1.0 de 2018 para frente, 1.0 que você fala, pô, eu queria um pouco mais, queria um gászinho adicional. Aqui você vai ter 139 cavalos de potência, câmbio automático, barras no teto, rodas de 16 polegadas, uma entrega fantástica. O seu carro com tabela FIP na versão estándar. Isso não existia, mas a Jeep Daruja criou para você. Vai trazer o seu seminovo, tabela FIP no seu carro. Consulta as condições, vou deixar aqui abaixo. Tem algumas regrinhas, eu acho que eu, será que eu vim para o lugar certo? Vim, opa, aqui é o lobby dos caras e eu quero mostrar para vocês a oficina, oficina com horário marcado e a Tucson que está lá em cima. Vamos ver, cadê a Tucson? Está lá em cima, né? É gente, aqui eu estou igual o Juliano depois de pagar aquelas flexões lá, com a língua de fora. Se liga no tamanho do showroom, olha isso. Isso é Jeep, isso é Daruja. Isso é o maior conglomerado. Antigo FCA, agora Estelantes do Brasil. Ó, lembra da, vocês lembram da T-Cross? Já foi. Compas 18, já foi. E aí mestre, beleza? Beleza. Aqui é assim, anunciou, vendeu. É isso aí. Vamos que vamos, que agora eu estou procurando a Tucson. Vamos de Tucson, Tucson. Olha lá, Tucson está lá no Bope. A molecada do Bope está aí naquele talento. Salve, salve, Bope. Aqui, ó. Chegamos, olha os caras do Bope aí. Ô, não tem problema, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Os meninos estão se trocando. Desculpa aí, galera. Tirem as crianças da sala, porque agora eu vou mostrar, e aqui a gente está nos bastidores da loja, então me perdoem os meninos do Bope de eu chegar, chegando, porque eu queria mostrar esse carro. Esse carro é bem especial. Eu falo que na casa dos SUVs, para quem não tem a disposição de comprar um Renegade, um produto Jeep, um produto mais caro, esse é um carro que vai te atender. Por quê? Antes da chegada de Renegade e de Compass, esse carro foi cinco anos líder. A Hyundai teve aqui um, uma hegemonia, um título que foi conquistado com uma entrega muito forte. O carro é muito bom. É um carro que tem, vou falar do motor aqui, ó. 2.0, rodas de 16, já traz, já trazia à sua época uma grade bipartida com a loja na superior e inferior, mais faróis auxiliares, barra no teto, freios a disco nas quatro rodas, uma suspensão extremamente macia, uma configuração de abertura do porta-malas, olha que legal. Você pode escolher ou abrir a porta, ou abrir só o vidro. Então, você aperta aqui, ele abre o vidro, a esposa vai lá no shopping, ó, compra para dentro. Aí, depois ela volta no shopping, mas compra para dentro. E assim, obviamente, brincadeira, eu estou falando que as funções de supermercado, de shopping center, você vai conseguir fazer com mais tranquilidade. a... quando o carro tem liderança por cinco anos, não é à toa. Olha isso aqui, ó. Olha o modo leito, ou first class, se você assim o queira. Você abaixa o banco traseiro e depois, ó, você pode ter quatro níveis de regulagem, ele mais alto ou ele mais baixo. E você controla. E ainda com descansa-abraço aqui e um cup holder duplo. Tomadinha também. De Paul veio falar assim, a chave dos carros. A estrela. Cadê a chave dos carros, Thiago? Está aqui, De Paul. Nós estamos nos bastidores. Estou ótimo. E aí? Falando um pouco sobre a hegemonia que a Hyundai teve. Você sabe que eu vim falando isso na escada? Você acredita? Galera, aí vocês veem que não sou só eu que estou ficando velhinho, não. Eu estou velhinho, estou velhinho. Estamos. Meu pai fala assim, filho, fica tranquilo, só fica velho quem está vivo. Então, essa aqui eu não posso dar. Espero que acabei, velho. Porque essa aqui é do meu. É, não, espera aí. Espera aí. Falta mais uma. E, De Paul? Diga lá. Falamos hoje sobre novidades estelantes. Estelantes. Ah, é. Cada um pronuncia do jeito. É, mas a gente se acostuma com a condição. É que o seu inglês é britânico, né? É, isso aí. E o dele vem lá de Nova York, New York, e o meu vem um pouquinho lá do sul de Londres, meu Deus, do Jardim Londres. Falta. A gente estava brincando, mas eu estava falando para a galera sobre as novidades, que agora a gente consegue comprar a versão standard, um carro que vinha com preço de R$ 85,990. Isso. Recebendo todo e qualquer 1.0 2018+, com aquelas características que a gente já falou e está na descrição do vídeo, na parte, no texto legal, pegando FIPE em todo e qualquer carro nessa configuração e todo e qualquer carro 18 ou mais. Aí muita gente que não tem um 18 fala, pô, cara, mas o meu carro é 16, mas está impecável. Tem 50 mil quilômetros, que é proporcional à idade. Está pouco rodado. Bem pouco rodado, sim. Vocês também compram ou estudam a compra desses carros? Não, não tenha dúvida. Nós estamos comprando usados, pagando bem. Avaliação justa. Temos interesse, avaliação justa. Temos interesse em comprar carro usado hoje. Não precisa nem ser na troca. Olha aí, galera. Você está só querendo vender o seu carro usado? Pode vir aqui que a gente faz a compra. Numa troca, vai ter uma condição diferenciada. Top, top. É isso aí. Então, galera, pega essa visão e o Compass, lembra que eu falei? Aqui você tinha FIPE lá no Compass. Você vai ter uma coisa mais legal ainda, que é FIPE mais 8 mil. É isso aí. Você é louco, hein? É isso aí. Mamãe. Isso vale só para... Lembra, hoje é dia 3, isso vai valer só para esse final de semana. Exatamente. Não, você do futuro, que nos assiste no futuro, cidadão do futuro, não peça essa condição na semana que vem, porque ela não vai ter. Lembra que o vídeo vale para o dia e para o final de semana da campanha. Não vale chorar depois. Não vale chorar depois. Aproveita a oportunidade. Agora eu vou seguir aqui falando de um carro que foi líder por 5 anos. Entregou muito isso aqui. Tiagão. Uma espaçonave. Galera do Guia 1, um abraço. Valeu, Depô. Tamo lá. Tamo lá. Valeu. Obrigado, viu? Vamos seguir aí com participação especial do Depô. Aqui, lá na casa dos 150 cavalinhos de potência, um carro bem legal. Lembra que eu falei que é um carro para a família? Esse carro é 2010. É a configuração GLS, 2.0 litros. Eu invadi aqui o box do Bop. Obrigado, Bop. Os meninos que dão esse talento são essas pessoas aqui, galera, que fazem o seu carro brilhar. São esses caras especialíssimos aqui, ó. Muito obrigado, viu? Que fazem todos os carros que você compra estarem impecáveis. Cheirosos, limpos, higienizados, com ozônio, com higienização de teto, lateral de porta, com a segurança que a sua família precisa. Sendo novo ou seminovo. E você que quer fazer vitrificação de pintura, cristalização dos vidros, quer fazer o ozônio na parte interna do seu carro, fica tranquilo. Mesmo não tendo comprado aqui na Jeep, você pode trazer o seu carro porque tem uma consultora do time Bop para te atender. Valeu, irmão? Vamos lá. Ó. Câmbio automático, conversor de torque, ar-condicionado digital. Meu, o carro é maravilhoso, cara. Esse carro é maravilhoso, não foi líder à toa. Então, ó. Piloto automático. Se a gente pegar o carro com essa idade, com 100 mil quilômetros, é nada. Ó, ar digital, temperatura, aqui a mídia. Meu, um carro muito, muito, muito legal. Câmbio automático, modo manual, cruise control. Enfim, um carro especialíssimo. E agora vocês vão dar risada. Vocês vão falar assim, meu, não acredito que é tudo isso, tudo isso, por apenas, que rufem os tambores. 2010, que rufem os tambores por apenas 31 mil e 900 reais. É isso aí. Você gostou das ofertas do show de ofertas? Eu estou aqui nos bastidores de novo. Agradecer ao Bópia, à galera que deixa o carro sempre impecável. Estou apagando a luz, fechando o showroom. Os da semana passada já vendeu, foi tudo embora. E é assim mesmo, aqui a gente anuncia e vende. E você que quer comprar, não perde tempo. 3879-6730. Venha para o maior grupo. Estelantes, FCA, Jeep. O nome que você prefira dar. Jeep Daruge. Pensou Jeep, pensou Daruge. Aqui tem um compromisso de 25 anos. E eu tenho, é muito, eu falo que é muito carinho por uma história que foi construída com muito trabalho. Está sendo construída. Não é tudo igual. Muita gente fala assim, pô, loja, concessionária é tudo igual? Não, cara, não é. Atendimento ao cliente é tudo igual? Não, cara, não é. Se você ainda não conhece, eu lhe convido. Talvez, soe como algo comercial. E não é só comercial. As pessoas que aqui estão, são apaixonadas pelo mundo ao motor. Então, se você também é apaixonado pelo mundo ao motor, quer ter uma condição especial para comprar o seu carro, uma avaliação justa, a melhor avaliação de São Paulo no seu seminovo, está aqui. Ah, será, Tiago? Vocês ouviram o De Paula falando. Quer só vender? Vem para cá. Quer trocar? Às vezes você está pensando, fala, pô, mas será que eu vou conseguir? A Jeep tem planos sem entrada. A Jeep tem planos com carência. A Jeep tem planos com 30, 40, 50% de entrada e 35 prestações fixas e uma parcela residual. Esse é um plano chamado Next Jeep, ou o plano balão, como muita gente fala, que você começa e depois tem uma parcela residual. Então, você vai ter lá na casa de 30, 40 ou 50% do carro, uma intermediária de 30% e o resíduo no final. Isso vale para toda a gama. É muito legal falar isso, porque às vezes tem gente que se descapitaliza, faz até um financiamento um pouco além da expectativa para falar, pô, eu quero realizar o sonho do Jeep. Você pode consultar o time de consultores, o time digital, Daruji Digital que está aqui, e fazer a opção de comprar no Next Jeep. Outra coisa que também dá para você fazer, eu falei do Bop Static Automotiva, é assessorizar o seu carro. E, ó, hoje eu vou falar aqui direto na fonte, na vitrine do meu parceiro em acessórios all parts. Ó quem está aqui comigo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vamos aqui, dar um minutinho de atenção para a galera aqui do Guia 1. E fala aí, qual que é a rua? A gente está aqui para ter qual que é o veículo que vocês estão tratando. Ah, hoje a gente está falando sobre Compass e sobre Renegade. O Renegade Standard, que é um carro assessorizável, monstro, né? Sim. Com películas anti-vandalismo. Película, couro. Couro. Friso. Friso. Tela de até 10 polegadas para quem quiser. A tela, a gente tem uma tela ali. Vamos mostrar um pouquinho aqui. Fala aqui, segura aqui, fala para a galera. Você tem uma condição especial para quem compra o carro na Rede da Arugia. Mas quem já comprou um produto Jeep também pode fazer essa opção, né, Thaís? Pode, pode estar incluindo, sim. E vou trazer para assessorizar o meu carro. Sim, a gente... A garantia de fábrica, isso é muito importante, né? E acessórios genuínos Mopa. Isso. Isso é um prospecto legal. A gente trabalha com parcelamento aí em até 10 vezes sem juros, para facilitar, deixar o carro bem equipadinho. Legal. Então, tudo que está à disposição na sua vitrine, tela, multimídia, tela traseira... Tela, falha de chuva... Falha de chuva, friso. Tudo dá para comprar em até 10 vezes. Tudo dá para comprar em até 10 vezes. A galera que ainda não consultou, talvez está lá na internet dando uma pesquisada e as ofertas da internet. Estamos nós aqui na internet, no Google, no YouTube, nessa plataforma fantástica. Mas, às vezes, na internet você tem um produto que envolve eletrônica do carro, que envolve trabalhar com componentes que vão além só do chicote. Sim. A gente está falando em, talvez, alterar os aspectos de originalidade e colocar uma central em choque ou em risco, né? Sim. Então, logo, perder a garantia. Garantia. Quando um processo de instalação não obedece esse padrão da montadora, ocorre esse risco. As pessoas se perguntam, Thaís, a diferença entre comprar um acessório genuíno com você e comprar um acessório que eu peguei na internet, sabe, sei lá, qual a origem, qual é o caminho desse produto, né? Sim. Vem numa caixinha, eu pego essa caixinha, põe debaixo do braço e vou lá na lojinha da esquina. Estou falando de um produto com valor agregado, alguns produtos como compras acima de 100 mil reais, com muita eletrônica. Muita eletrônica. Eu vou lá e levo para uma pessoa que, talvez, não respeite esse padrão de originalidade. Exatamente. A diferença de preço, ela é grande de você para a internet? Olha, Thiago, existe a diferença, tá? Mas, assim, a gente tem que ver até que ponto essa diferença vale a pena, essa falsa economia vale a pena. Porque quando eu estou falando em comprar parcelado, eu vou colocar lá, sei lá, 50 reais na minha parcela. Ah, eu fiz em 10 uma diferença de 500 reais, um exemplo. Exatamente. Esses 500 reais no curto prazo são uma economia, mas no longo prazo, se me queima uma central e eu trago esse carro para a garantia, em garantia e perco a garantia, porque quando eu corto chicote, tenho intervenções elétricas, eu corro esse risco. Corre. Corre esse risco. Então, é uma economia, vamos dizer assim, burra, né? Porque você pode ter esse problema. A gente já teve casos aí de ver carro chegar de guinte por conta de uma instalação boba de um farol de milha. De pegar fogo na central, dar curto. Então, perde a garantia e você tem esse problema, né? Já teve vários casos, N casos de diversos tipos de acessórios que tivemos esse problema. E quem está te assistindo e quer ter a certeza de um padrão de instalação original, fábrica, de conectores Mopar, de acessórios Mopar, pode consultar você por qual telefone? Pode. No 94711-3203. Repete aí, 9... 94711-3203. E você que está assistindo a gente, galera, vai falar assim, Ah, mas ela está na Avenida Sumaré e, pô, eu estou aqui em Osasco. Saiba você que a AutoArts tem mais de 60 concessionárias. É uma rede de concessionárias. Então, você pode comprar aí da sua cidade de Osasco, pode comprar aí em Varueli, pode comprar aí da Zona Leste, no Tatuapé, na Moca, em Arujá. E fazer a instalação em uma concessionária mais próxima. Isso, a gente encaminha para qual é a mais próxima. Pô, legal. Então, tá aí o WhatsApp da Thais, ela já falou, eu vou deixar também na descrição do vídeo. E consulta, porque eu acho que foi muito... O caminho das conquistas, ele é um caminho longo, né? Sim. E, às vezes, você vai se frustrar por uma pequena vantagem que, no final das contas, não é tão vantagem assim. É, exatamente. É assim, a gente fala, né? Não tem que sobreviver a grátis, né? Se o cliente tem um problema aqui, a gente está aqui para resolver o problema dele, independente de qual origem seja. Há quantos anos? Quantos anos? Ao parte. Eu estou há pouco tempo, estou há quatro anos, mas ao parte tem mais de 30 anos aí no mercado. Uma empresa que está há 30 anos no mercado, só com uma rede de 60 concessionárias no litoral. É a maior hoje, né? É a maior, não está para brincadeira. Exatamente. Então, galera, não coloque em risco a sua garantia, ao parte está aí para te atender. Essa é a Thais, a sua construtora. E vamos que vamos, porque semana que vem tem mais assunto de acessórios, Thais. Muito obrigada. Obrigado. E é isso aí, vamos lá, galera. Eu vou seguindo com vocês, obrigado. A gente encerra hoje, fechando o showroom. Essa é a última transmissão do dia. E queria lembrar a vocês que amanhã, 17 horas, pronunciamento oficial do que diz a Estelantes, ou a FCA, ou a JIP do Brasil, em relação aos processos de isenção. Se você quer saber sobre isenção fiscal, fica com a gente amanhã, 17 horas, lá no SEASA, com o Jean Marcel. E a gente vai falar um pouco dos caminhos e das soluções que virão à frente, até porque isso é muito novo. Eu falei, tem um vídeo, a live que eu fiz ontem, ainda cabe 45 dias para o Congresso assinar, normatizar, o Senado também, e isso pode cair. Então, para você que tem dúvida, assiste a live de ontem e assista amanhã, às 17 horas, ao vivo. Você não quer perder nada do mundo JIP, nada sobre as novidades do mercado automotivo? Se inscreve agora, ativa o sininho e eu vejo vocês aqui, da próxima quarta-feira, da Avenida Sumaré, 611, para o mundo, para a sua garagem e para a sua vida. Tchau, tchau!